A área urbana no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Mas apesar desse crescimento, existe sim uma fiscalização nas áreas desmatadas, como afirma o secretário do Meio Ambiente de São Paulo. É preciso respeitar o direito de propriedade. Então, uma pessoa que tenha um imóvel em uma determinada área, que lhe é assegurado o direito de construir de acordo com a legislação municipal de uso e ocupação do solo, nós respeitamos o direito de propriedade da pessoa poder construir empreendimento e ela, por outro lado, também terá que respeitar as vantagens e as qualidades ambientais que aquela área tem. Então, em outras palavras, quando você autoriza que um determinado empreendedor tire árvores, que faça supressão da vegetação até o limite que a legislação municipal permite, aquelas árvores que foram retiradas têm que ser compensadas em outro local ou, eventualmente, redistribuídas no próprio terreno. Você não tolhe o desenvolvimento, que é uma medida importante, você não impedir o desenvolvimento, mas fazer uma canalização do desenvolvimento para que ele respeite o meio ambiente e mantenha a sustentabilidade. O estado de São Paulo tem apenas 22,9% da sua mata atlântica original. Mas será que a população sabe disso? Eu não faço a menor ideia, mas acredito que seja pouco, pelo fato da urbanização ter tomado conta de grande parte da cidade. Ah, não sei, eu acho que uns 50% de gente, os caras estão queimando tudo aí, estão devastando tudo, principalmente aí no interiorzão afora. Eu acho que tem 70% de mata atlântica. Apesar do crescimento da área urbana, é sempre necessário se pensar no meio ambiente. Ariela Lopes, para a Rede Vida de Televisão.